O nosso dia tem 24 horas, igual ao dos homens. Mas a nossa transpiração é diferente. Rexona Sensiv foi criado para a mulher. Você já viu o homem se depilar? Sensiv não irrita a pele nem após a depuração. E a sua proteção é ultra seca. O dia inteiro. Novo Rexona 24 horas Sensiv. Especial para o corpo da mulher. Especial para a mulher.